E ele saiu do... passou pelo meio de uma carreta e matou o FEC, eu era companheiro dele, né, eu fiquei olhando, né, a situação. Daí eu falei pro T-Hell, o T-Hell falou, não, deixa que eu tirar uma palavrinha com ele. Ele falou assim, o cara, ó, tinha que tá jogando competitivo, daí ele não falou nada. Nossa, velho. Não foi eu que matei, não, mano. Pega ele, pega ele, Rafael. Vai, taradinho. Matei, meu amiguinho. Lhe salvei, viu? Tem mais um, mano, lá. Ah, não matei, não, mano, mataram ainda. Mas ganhei o kill. É, mano, eu... Os cara tá tudo, fica tudo off, mano. Oi, boa, cebozinho. Deu 100% aqui, Pânico. Hã? Deu 100% aqui. Fala do Rafael, tá grudado ali, véi. Não, deixa o Rafael... Deixa o Rafaelzinho, mano. O Rafaelzinho é meu amiguinho, véi. O Rafaelzinho é meu amiguinho. E aí, Rafael? Tá aí, rapaz, tem caracocha aqui, tem caracocha Que medo, mano, o cara Oxe, o cara aqui do lado, mano Fica, filho, tem cara por aqui, fica Fica, filho, fica, filho Cuida tuas costas, tá? Ih, pai, eu vou olhar, mano Ah, pai, não é Opa Levei um teiro Morri de novo Aí, ó, vai acabar Bola, Rafael, bora, Rafael Pega na fa... Ixi, Rafael É, meu amigo É? Boa Boa Beleza, falou Rodriguinho, Rodriguinho Eu tenho que descobrir o meu pie, porque ele tá muito alto Vou ver que é o mapa que vem, peraí, meu amigo vai comigo Ele tá mesmo, Rafael O banco, ele tá baixando É 2% de vida Vai vim Caspian Border Comcast Larg As meninas lá atrás Eu vou achar o vídeo no YouTube Eu vou achar o outro Saiu, Rafaelzinho? Peraí, eu vou ali Já volto Deixa eu ver se você quer Mano, não, já volto Aí Eu vou lá no posto Só te comprar uma cerveja Para me embriagar Uma cerveja Não, comprar umas duas latinhas, né? Não Deixa eu ver se essa é a clínica do Churrasco É, eu vou desligar Vou deixar as meninas sem Só para as agarras mãos Ser atrapalhadinho Vê que já vai Ó, voltou meu pingueu normal E aí, de novo Eu ia pegar o Ravocão Mas não deu tempo Vou pegar o antiaéreo, então Ô, Vroom Deixa o antiaéreo ali Oi, meu amiguinho Pode pegar Eu vou pegar o antiaéreo aqui Quer o antiaéreo? Não, não, não Pode ir, pode ir Pode ir, mano Não sei jogar o antiaéreo, não, hein Não daqui Vamos trocar Pode me atirar Opa Olha o helicrópito Olha o helicrópito lá O helicrópito Estou vendo o helicrópito inimigo Olha o jato Opa Apertei sem querer O meu Minha proteção Deixa eu ajeitar aqui Tem um cara pulou aí Espontei ele Matou ele Matou ele, pica-fio Deixa eu explodir esse helicóptero aqui Nossa Nossa Que explodida linda, mano Ah Levei dois tiros de RPG e morri Com cem de vida Os caras não estão dando chance muito Para o cara do antiaéreo Tem um tanque aqui, mano Eu vim buscar ela de horta Esse bolzinho é muito cagado, mano Ele nem atirou em mim Foi atirar para ver se tinha gente É, mateja um do robocão. Eu explodi ele no tanque, tu visse? Onde deu panico? Um avião. Um avião. Um avião. Um avião. Um avião. Opa. Vou pegar o cebolo da coxa aqui. Vou me esconder. Vamos lá. Olha ele lá. O Havoc. Vai aqui. Corbite voando, mano. Cadê esse helicóptero? E aí Cadê o fogo, velho? O que é isso? O que é isso? Deixa eu tirar isso. Bom, eu já coloquei aqui. Por favor. Quem sabe, mano? Os caras caíram de avião, não. Opa, paniquete. Vamos ver onde tem carinha. Estropelei, ó Tem mais aí, mano Oi É a D, mano Nossa Nossa, a B está caindo Eu vou lá, hein Aham Nossa, mano Mas deixa eu salvar essa B aqui Nossa, mentira Ah, tá Não, mentira Que meu tanque ficou ainda Puxa Meu tanque ficou ainda, mano Fora, fora Alô Não, mentira 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 Não, quem me matou, cabra? Tem um tanque na tua frente, Panico. Na tua frente. Tem um tanque na tua frente, Panico. Panico na tua frente, Panico. Panica na tua frente, Panico. Panico na tua frente, Panico. Olha o helicóptero ali em cima da gente! Espera, deixa eu recuar! Espera, Bruno! Oi! Não, eu acertei que ia acertar o jato! Espera! Espera, Bruno! Espera! Espera, Bruno! Oi! Não, eu acertei que ia acertar o jato! Mas então, meu amiguinho! A pura! Ate Vai! Vai? Vai! Vai! Explodiu, mano! A anti-aire latae, lá em cima. Ele foi na aérea. Não, a gente explodiu a anti-aire. Não é anti-aire, não. O ALY! O ALY! Se calhar mais perto vai disputar O ALY! Pode ser, o Alicotra N.000! Nossa! Drapa Ai 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 O jato tá aí, picafeio, tá indo pro teu lado. O jato. Pulou, pulou já. Pulou. 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 a cola e aí morreu de novo morreu de novo ai a vida me atirando cuidado ai mas não é para atirando ai sobe, sobe sobe, sobe achei, achei, sobe um pouquinho é? você deu luz para o pai é um bloco de novo eu vi, eu vi e dois jatos, atira nos dois jatos primeiro para salvar o cara lá não 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 olha o ravocão vindo lá olha o ravocão vindo vai 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 sobe o bico, sobe o bico mas não 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 Salve o bico Nossa Olha o jato Olha o outro em cima Está em cima Coelhinho em cima da gente Ah velho, ele estava em cima Eu vou pegar o antiaéreo Só para tu dedé Já estou com ele Beleza Você está aí ainda Olha o jato aí Olha o jato aí Explodeu já Essa linha é para dar tiro no jato É Deixa eu ver aqui Roubei a antiaérea deles O cara me matou O cara me matou Vou pegar esse jato aí O cara está onde? O cara está saindo Não está deixando Cara, onde está esse bicho? Eu não jogo pai Por teu nome É o apelido Eu sou eletricista Espera aí Vou te ajudar aí Vai explodir Caiu o cara do jato Foi para a base Voltou? Voltou Voltou Eu estou aqui perto da Alfa Matei o cara Matei o cara Não sei Acho que era você E a preta É verdade Bem assim O Bruno está de anti-aérea Ele é de pisteira A primeira vez que eu vi Ele tem que agarrar É Ela pulou do L Oi O cara pulou do L O servidor está vazio Demais Está vazio O que está tirando Olha o jato vendo Olha o jato vendo O que está indo Vai Da ali na frente dele É Sobe Sobe O que é isso? da base, vamos. Estou gravando aí, Bruno. Já foi, também. Já foi, meu amigo. Já foi. Aê, garoto. Beleza. Estou bem pertinho da base deles. Não sei onde você vai, mas é melhor para cá, agora. E aí E aí E aí E aí E aí Oi E aí Logo E aqui Então Oi E aí Oi Oi E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou na época, velho! Ah! Ah! Pode ir! Nossa, velho! Vamos lá! Vou correr! Vai! Pulou! Olha o jato, pula ABC, unidade oscila de tanque mais a leste da sua localização Olha o Praga É o Dedé, mano Dedé tem a mesma voz Olha o jato, olha o jato Ou já, bêbado Fazer ele usar o coisa logo. Tem um cara na B aí, o coelhinha. Ele deve estar nessa casinha aí. Vai ver um jato, hein. Ele caiu. Matou ele, coelhinha? Temos controle do objetivo bravo. Olha o Ellen. Ele está mobilizando ele. Ele vai pegar aqui. Olha o cara que está tentando mudar de time! Não, o Pânico já matou! Não, o Pânico já matou! Não, o Pânico já matou! Matou o cara sem querer! O cara fez um kamikaze lindo! Podia estar... Não, não, não! Tirei um pouquinho do lado! Vai morrer? O mais rápido do dia! Vá a volta! Peguei, peguei! Foi pro outro! Peguei, peguei, peguei! Peguei, peguei, peguei! Peguei, peguei, peguei! 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 O cara me acertou, mano! Como assim? Ah, pô, a gente tá quase até acertando, né? Atenção! O objetivo bravo acaba de ser perdido! Tá, pô! Vou dar uma saída aqui! Vamos voltar, Alfa! Beleza! Cuidado, Panicat! Vamos que vamos, meu amiguinho! Tirei 1, 2% dele, 3%, 4% dele! Acabou não! Saí, irmão! Acabou que nem a palha! Acabou que nem a palha! Ah! Ah! Bugou! 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 Bugou, Panicat! Não vai acabar não, mano! Oh, Helicrópito! Oh, Helicrópito! Oh, Helicrópito! Tem um negócio aqui! Pra ninguém... Oi! O que te dá na tua internet? Caiu, mano! De duas horas da madrugada! Pra eu voltar era... A de manhã! É? É! Depois que eu falei ali, demorou uns 15 minutinhos! Ela voltou! Uh! Aí eu vim jogar! E aí? Já tá aqui? Fica, filho! Crédito! Com esse... MT... MB... É... X-new aí! Não deixa viver! Matou! Matei! Ele te matou! Não sei como não! Deu um delay! Deus te matou